E aí pessoal, beleza total? Então, claro que eu não vou deixar o Natal de vocês passar em branco sem lembrar de vocês aí que durante o ano se inscreveram no canal, foram parceiros, comentaram, nos ajudaram a crescer e a melhorar cada vez mais, né? Tem muito para melhorar, muito, muito, muito mesmo. Eu ainda não consegui nem sequer definir um padrão para o canal, né? Mas eu tenho certeza que em 2023 eu vou trazer bastante novidades para vocês, estou me aperfeiçoando muito, né? Estou buscando bastante conhecimento sobre o mundo das ferramentas. Eu tenho certeza que o ano de 2023 vai ter bastante novidade, coisas bem bacanas, bem legais. Eu tenho fé, tenho esperança para isso. Não duvido que muitas novidades vão aparecer aqui no canal. Então, como é Natal, gente, como está chegando o Natal, eu gostaria de presentear vocês. Claro que não vou poder presentear todo mundo. A gente vai presentear cinco pessoas e eu selecionei cinco presentes bem bacanas aqui. Tem presente da Sata, tem presente da Fluke, tem presente aqui... Bom, gente, tem bastante presente aqui bem legal. Tem cinco presentes bem bacanas aqui que eu separei para vocês. Como é que eu vou conseguir selecionar? Obviamente, eu não vou conseguir, não vou pegar quem eu quero, vai ser diferente. Vocês vão colocar o nome de vocês, né? Porque tem muita gente que usa... Ah, quem ganhou foi o CGY, sei lá o quê. A pessoa usa um codinome ali no YouTube. Então, você coloca só o seu nome e escreve qualquer coisa do lado, um comentário, dá um boa tarde, dá um bom dia, conta alguma coisa da sua história, conta se você é apaixonado por ferramenta. Pode ter certeza de uma coisa. Eu não consigo responder e escrever para todos eles, mas todos eles eu vou ler. Todos eles, como todos os comentários eu leio até hoje, tá? 100%. Então, assim, ó. Dentro dos comentários deste vídeo, você vai escrever o seu nome e um comentário ao lado. Eu, nessa próxima semana agora, tá? Quero ver se já na quarta-feira à noite, quarta-feira agora, dessa semana, eu já faço sorteio desses brindes para vocês e quero ver se eu já consigo, na quinta-feira mesmo, já tentar despachá-los no correio, tá? Vou tentar fazer isso. Os brindes, pessoal, eu não vou escolher as pessoas, não vou escolher ninguém. Eu vou pegar, vou colocar todos eles dentro de caixas iguais, tá? Que eu não vou saber o que vai ter dentro. E vou colocar a etiqueta do nome dos sorteados. Então, nem eu não sei qual brinde que você vai ganhar, né? Qual presente que você vai ganhar. Então, o que é que precisa? Pessoal, é só escrever o seu nome e o comentário do lado. Escreva qualquer coisa. Comprimente. Escreva alguma coisa sobre o canal, sobre o que você gosta de ferramenta. O que é que você acha. Pode fazer o seu comentário à vontade que eu vou ler, né? Se quiser dar uma sugestão no que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor para 2023 no canal, escrevam aí, eu vou ler os comentários de todos vocês. Tá, pessoal? Então, é muito fácil de você participar. São cinco presentes, esses cinco presentes que estão aqui, eu já amanhã vou levar para o trabalho, já vou providenciar as caixas para colocá-los dentro. E os sorteados, né? Os cinco sorteados que a gente vai fazer na quarta-feira, eu vou colocar a etiqueta aqui na quinta-feira e já vou colocar no correio para vocês nessa semana que vem agora, né? Então, pessoal, como é que a gente vai fazer o sorteio? Na quarta-feira à noite a gente faz uma live, eu boto aquele aplicativo lá que tem, que faz o sorteio entre um comentário, a gente vai comentar, a gente vai comentar não, desculpa, vai sortear cinco vezes os comentários deste vídeo e um deles, tomara que seja você. Tá, pessoal? Um abraço para vocês, então, fiquem todos com Deus, muito obrigado por tudo durante esse ano, né? Tem muito vídeo ainda para vir, tem muita novidade e muito obrigado por todos vocês que se inscreveram no canal. Obviamente, eu queria pedir para vocês que os sorteados têm que estar inscritos no canal, né? Isso aí é o básico do básico, né? Senão a gente passa para outro, faz mais um sorteio se a pessoa não tiver inscrito. Pessoal, então é isso aí. Sorteio para vocês, grátis, cinco ferramentas bem bacana, bem legal, né? Como eu falei para vocês, tem ferramenta bem bacana aqui, presente bem bacana, bem legal. Eu quero pedir para vocês também que quando receber o presente, se puder no nosso grupo do Telegram, que tem o link aqui na descrição, depois desembala e mostra que você ganhou, quem que você é, se apresente ali para o pessoal e diga se você gostou, né? Tomara que você goste. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.